Fala galera, beleza? É o Taylor Extreme trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez, pessoal, eu vim aqui trazer Peter Ryder, o Guerreiro do Dragão Uma história quadrinha que assim, muitos de vocês pediram, né? E vocês queriam se conhecer, quem é o Peter Ryder? Quem é esse cara? Quem que é o Guerreiro do Dragão? Né? Peter, que tem um dragão aqui lançando fogo, né? Essa história aqui é muito antiga, dia 24, 26 de 2009, né? Espero que vocês gostem, eu vou estar lendo ela aqui pra vocês E assim, no final do vídeo, vamos ver a conclusão, né? No belo dia de sol, e aí cara, e aí Leo, né? Olha, a galera tá chamando, tá chamando nós, vamos lá Chegando lá, a parada é o seguinte, nós iremos viajar para uma caverna Mas em caverna? Olha, dizem que tem uma tal de caverna aí, chamada Caverna do Dragão E é nela que nós vamos? Aham, é Vai lá, pega suas coisas, eu vou lá pegar a minha caminhonete, né? Eles tão aí fazendo uma viagem de férias, uma coisa meio assim, né? Duas horas depois, vamos nessa, foram lá eles e a galera, vrum, chegaram Chegando lá, vamos ter que ir a pé Uma hora depois, chegamos, Leo, pega a lanterna Daí, ahn, toma Vamos entrar, ali ó, a caverna tem uma forma de um dragão, né? Chegando lá, nossa, que lugar sinistro Olha o que está escrito ali, né? Tem umas letras ali meio hebraico, acho que é hebraico Tem um guerreiro ali e um dragão aqui, né? Vamos ver o que isso significa Tolice, vamos, né? Pode ir indo que eu vou anotar tudo e levar para um especialista Ele vai me dar a tradução, ele anotou tudo ali, né? E passou alguns minutos quando de repente, treca, a caverna se fechou, né? O que foi isso? A caverna se fechou Oh não, oh não, o terremoto Bum, 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 bum Aconteceu um terremoto ali Leo, Kaine Peter Ali caiu uma parede e os dois ficaram para esse lado E o Peter e o Ryder ficou desse lado aqui Sumiram Vou procurar a saída Vamos ver o que é aquilo Nossa, dentro dessa esfera azul tinha tipo um relógio, né? Uma coisa meio parecida Nossa, que relógio maneiro O relógio foi lá e pulou no seu braço Nossa, ele ficou assim meio osso O que é isso? Vamos ver o que ele faz Ele apertou no relógio e a caverna do dragão abriu a porta Olha só, que incrível, né? Que barulho foi esse? E assim, e esse botão aqui? O que será que faz, né? Esse botão vermelho aqui Ele apertou esse botão E o relógio falou Operação Guerreiro O que é isso? Ele estava se transformando ali Em um guerreiro meio Power Ranger, né? Parecendo assim Um Power Ranger, mais ou menos O que? Enquanto isso, com o Leo e o Kaine Que escuro aqui Ei, você ouviu algum barulho? Eu ouvi sim, cara Pegue um pouco pra cá Não estou enxergando Apareceu um bicho ali Eles escorreram Parou Daí Outro bicho cercou Daí apareceu o Guerreiro do Dragão Deu um soco ali Próximo Ah, logo ali Ele deu um chute No um dos bichos E levou uma espada ali Ele é meio um Power Ranger mesmo, né? Ele meio que Atorou pro meio Corre, cara Corre, já fui Passa o relógio, garoto Onde? Vem pegar Eu te pego Ele deu um corridão Ah, não Aparece Beleza Ele foi lá e virou Deu um salto mortal Por cima do cara E acertou um chute Na cara dele Daquele bicho ali, né? Agora já Agora já chega Andy, me dê O que é isso? Que luz forte Legal Transformação Ele está se transformando Mais uma vez E aí apareceu Algumas asas Algumas coisas aqui Uma coisa meio tecnológica mesmo Ah, não Levou um soco Ele pegou uma arma E atirou no cara Pronto Vamos ver Pronto Ele foi lá e se transformou Agora eu vou embora Chegando em casa Agora eu vou levar Para um especialista Para ver o que significa Isso aqui Chegando lá São letras hebraicas Que significa Que haverá um guerreiro Um guerreiro do dragão É isso que diz Ah, legal Obrigado, tchau Eu vou embora Legal, né? Chegando lá Fora Nossa, achei vocês Cara, eu pensei que Você tinha morrido Como você se salvou Daquela caverna? É, como? Poder, cara Aí, relógio maneiro Onde você comprou Isso não lhe interessa Ah, vai, fala Não Fim, né? Então vocês viram aí Que ele é um guerreiro É uma história assim Meio clichê, né? Mal desenhada Porque assim Eu desenhei há muito tempo Só que ao mesmo tempo É uma história muito legal Porque é uma coisa Meio mitológica Uma coisa meio antiga Que haverá um guerreiro Tipo, já existia um guerreiro E esse relógio Era de um guerreiro antigo Uma coisa meio assim E esse relógio Ou esse dragão Ou não sei muito bem Escolheu uma nova pessoa Para obter esses poderes Comentem o que vocês gostaram O que vocês acharam Dessa história em quadrinho Né? Se vocês É... Ele tem uma parte 2 também Tem Peter Rider 2 O Guerreiro do Dragão 2 E aí comenta aí Se vocês querem a outra parte Se vocês querem um reboot Dessa história em quadrinho Né? Alguma animação Alguma coisa assim, beleza? Se vocês gostaram Deixem o like Se inscreve no canal Se você é novo aqui, beleza? Tamo junto E é nóis E falou!